Vamos mamar na internet. Pior que deve ser bom isso aqui, cara. E aí, gabobeiros? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de comidas. E hoje a gente vai ter um convidado especial que ama mamar na internet. Mamadeira, tá? Ufa! O Carlinhos Maia. É, que merda! Eu nunca esqueço aquele vídeo que estava rolando no Twitter dele tomando mamadeira, cara. Mas ele se postou? Nossa, parabéns. Parabéns. Você sabia? Eu já te contei isso. Sim, mas eu não sabia que ele tinha se postado. Ah, sim. A pessoa que se posta tomando mamadeira, não dá, né, cara? É um pouco complicado. Não, você pode tomar mamadeira, se você quiser. Se você se postar, diz muitas coisas, tá ligado? Bom, gente, a gente trouxe a mamadeira, a gente vai provar. Cada um faz o que quer, não é verdade? Galera, hoje, mais uma vez, trouxemos doces muito doidos do Rick Doces, ele faz uma curadoria maluca lá de doces gringos, importados lá. E a gente, mano, acha... A gente foi lá na loja, achou um monte de coisa maluca. Você ia falar tranqueira. Tranqueira. Chamou de tranqueira, não. Achou um monte de doce doido. Tranqueira é bom também. Vamos combinar? É o jeito... Eu ia falar que é um monte de coisa diferente. Galera, primeiro aqui que a gente trouxe chama iogurete, né? Que eu acho que é uma vibe moranguete, tá ligado? Sim, é um chocolate com iogurte de morango. Mano, da onde eram esses chocolatinhos, lembra? Não sei, tronquinho, né? Tronquinho, cara, eu lembro. Mas, ó, posso falar, isso aqui me chama atenção. Essa embalagem aqui me chamou atenção. Sim, lembra iogurte. Iogurte, ainda bem, né? Tem uma abertura especial aqui, ó. Mete bronca aí. Você abre aqui do lado, ó. Mostra pra galera, mostra pra galera. Abre aqui do lado, galera, ó. E abre aqui, ó. Ah, eu ia puxar pra baixo. É, você destrói a embalagem, né? E aí, ó, simplesmente sai aqui, ó. Então são um monte de barrinhas, ó. Tipo, entendeu? Nossa, mas que linda essa embalagem. Olha essa embalagem. Iogurte. Ó, galera, e ela é meio, né? Ela é vibe tronquinho. Vamos abrir, amor? Vamos. Sabe de que? Fabricado por ferreiro? Hum. SC AB Box. Vamos abrir aqui, ó. Tem um chocolate. Galera, da onde que é esse chocolate aqui? Que chocolate é esse que faz assim, ó? Verdade. Que vinha talvez numa caixa de bombom, não? Vamos abrir. Vamos ver dentro aqui, ó. E dentro é assim, galera. Nossa, que gozinha imagem, velho. Olha, tem umas bolinhas de morango, né? Sim. Vamos lá. Olha o cheiro. Bom, né? Nossa, moranguete puro. Hum, que machinho. Essa casquinha é o tronquinho. Nossa. Ai, 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 dói aqui, ó. Tô chocado com isso aqui. Mori, essa casquinha, parece que eu tô comendo tronquinho. Tipo, ela é crocante, ela se despedaça na boca. Uhum. Galera. Tô chocada. Vou tentar mostrar o quão macio é. Vou apertar com o dedo aqui, ó. Nossa. Vendo? Isso acontece na sua boca. Sim. É muito gostoso isso, cara. É da Ferreiro Rocher, mano? Muito. Parece, hein? Deixa eu ver aqui. Ferreiro, mano. É da Ferreiro. Cara, dá pra ver que tem qualidade aqui, cara. Não, mas não faz sentido. Isso não tem essa identidade visual. Não, mas isso é outra marca. É que nem a Copenhagen, que tem a Chocolates Brasil Cacau. Galera, muito gostoso. O morango é super acidinho, tá ligado? Cítrico. Cítrico, eu quis dizer. Mano, bom demais. A combinação é um moranguete gourmet. É um moranguete gourmet, sem zoeira. Isso aqui, mano, dá pra matar fácil. A gente vai dividir certinho, tá? Minha filha, nem tô comendo doce, ó. Tá me tirando? Isso aqui, pra mim, é TPM. Vai ser a melhor coisa do mundo. Cara, eu colocaria todos esses na minha boca. Galera, compre. Compre, nota mil. O próximo é esse aqui, gente. Olha essa embalagem, que legal. Muito bem feito, com bastante ar pra não quebrar. E é um salgadinho, em formato de batata de verdade. Batata é palito, na verdade, né? Batata maquen? Não, é vazada, né? Acho que é, mas é batata frita. E ele é de manteiga com mel. Cara, como que isso pode dar certo? Caramba, deve ser durinho, sabia? Salgadinho de batata. Sabor manteiga e mel. Não é de milho, é de batata. Vamos lá. Vamos lá. Olha como tem ar. É tudo em japonês ou não? Explosão de cheiro, vai. Cheiro bom. Manteiga, né? Nossa, cheirinho bom demais. Nossa, que cheiro bom, cara. Nossa, cheiro amanteigado. Vamos lá. Nossa, é super salzinho. Ela é leve, né? Nossa. Nossa. Eu só acho que o mel estragou um pouco. Não, eu gostei pra caramba disso aqui. Ela é muito leve. É uma textura muito diferente. Muito, muito diferente. É um negócio super áspero. Super áspero. Agora eu tô gostando. Depois você coloca mais na boca. Nossa, é muito gostoso, cara. O mel é bem no fundo, galera. Bem no fundinho, tá? O mel, ele dá o agridoce. Eu vou tentar mostrar a sensação do croque pra galera aqui, ó. Meu, não tem como explicar. Sabe a textura que a gente pode deixar mais similar? Do baconzitos. É. Que é bastante ardem. É um baconzitos super fresco. Parece que acabou de sair da panela. Uhum. Panela. Mas ele é muito áspero com sabor, sabe? Bem texturizado. É, texturizado. Nossa. Nunca comendo. Sem parar com o cabiangue. Boca biangue. Uhum. E tem vários sabores. Uhum. Não sei do que. Não dá pra ler. Tomate. A gente trouxe de tomate. Frango, talvez. E outra coisa, galera. Pô, vale a pena, hein? Comprem esse aqui, ó. Gostei muito. Vocês só vão identificar pela embalagem, porque o nome a gente não sabe. Não tem nem etiqueta. Salgadinho, batata, sabor manteiga e mel. Não tem o nome do produto, mas é esse aqui. Nossa, nota... Eu vou dar 8, porque o mel me tirou um pouco. Cara, eu dou 10 nesse aí. Parece que equilibrou, tá ligado? Eu não gostei do doce. Mas eu gostei do salgadinho. É um agridoce, né, cara? É, eu não gostei. Salgadinho gosta de salgado. Eu não gosto do doce. Galera, muito bom. Galera, eu passeando lá pelas prateleiras do Rick Doce, achei um chocolate aqui, ó. Que entra naquela vibe de embalagens que não tem nada a ver com nada, né? Que você nunca compraria, me lembra alguma cartela de alguma coisa de, sei lá, é... Como chama aquele negócio que a galera fuma? Narguile. Narguile. Vagabundo. Parece uma essência de narguile. Aham, parece essência, velho. De uma loja de tabaco, tá ligado? Não parece chocolate. Por isso que me interessou, ainda mais de menta, cara. Eu lembro que eu ia comer sorvete, às vezes, na praia, e eu pegava de sabor menta. O sorvete, chocolate com menta é muito bom, né? Sim, ó. Chocolate amargo com creme de menta. Então, é recheado. Vamos abrir. É perfeito pra você dar um beijão na boca. É muito gostoso. Nossa, ó. Olha a embalagem, mano. Parece um espelho, cara. Que louco. Muito bonito, cara. Deixa eu ver se tem cheiro. A embalagem? É. Nossa, mas que cheiro bom. Chocolate com menta tem um cheiro muito bom. Galera, olha aqui. Olha que chocolate. Brilhoso, né? Ó, é uma barra chique, cara. Parece que eu comprei numa loja árabe, sabe? De coisas bonitas. Deixa eu ver. Bonita. Árabe. Por que árabe? Porque essa embalagem tá me parecendo toda árabe, sabe? Eu acho que é a fonte aqui, ó. É. Cheira, amor. Nossa. Cheira. Delícia. Combina com café, hein? Nossa, uma menta muito boa. Pô, comece a colocar na embalagem de onde que vem isso aqui? Zarbit em chocolate. Meat, enner, fondar. Deve ser alemão. Não, não é alemão. Será? Pode ser. Pode ser, né? Mas vamos comer aqui, ó, galera. Ele é recheado mesmo, ó, galera, com creme branco que diz ser menta, né? Todo ele. Pelo cheiro é menta. É, não. Tipo, todo ele, né? Eu não sei que cor que é a menta, né, mano? Um, dois, três e... Nossa. Nossa, que chocolate bom. Sabe isso que me lembra? Eu fui teletransportada pra sala de espera do aeroporto. Pré-viagem, assim? O chocolatinho que fica ali na refeição. É, uhum. Cara, mas é super de qualidade, mano. O plec, o cloc dele, né? Isso me pega muito. E o chocolate, ele tem essa textura de despedaçar na boca. Não dá pra mim. Você morde, ele quebra, galera. Eu amo isso. A câmera de insert, acabou a bateria, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, galera. Despedaça, assim, ó, tá vendo? Essa é a sensação. Nossa, que delícia. Essa sensação na boca é tudo. Com o creme, que é bem cremoso, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo como ele é cremoso? E é uma menta gostosa. Tipo, não é muito... Ela não se sobressai. Ela tá bem equilibrada. Não é aquele negócio que você fica com aquele bafo de menta, que fica até ruim de beber água, sabe? Aham, vamos... A gente vai deixar o trunfo... Mamar por último. Você já mostrou, né? Bom, no último vídeo, a gente experimentou uma das batatas Lays e a gente odiou. Lays agora trouxe, né? O Rick Doces trouxe essa Lays aqui de pacote. E vamos lá, gente. Pacote não, é tubo, amor. Tubo, caramba. Todas são de pacote. É, tubo. E essas aqui não tem nem a tradução. Sabor, né? Mas é bacon, né? É bacon, é bacon. Ou é salame. Não, caramba, é bacon. Isso aqui é a batata. A batata é isso. Não, aqui eu tô falando, ó. Não, isso é bacon, amor. É bacon, né? Então vamos lá. Vamos lá, explosão de cheiro, hein? Um, dois, três, e... Não sei se eu gostei. Ó, galera, vou falar pra vocês. Meu Deus, o que que rolou? Já veio um pouco quebrada, tá? Mas eu vou falar, o cheiro, primeira coisa. O que que eu senti aqui? Bem bacon. Bem fidedigna, com sabor. Parece real até. Mas você nem comeu. Não, não, o cheiro... Ah, tá. Tipo, parece que eu tô cheirando o próprio. Tadinho, Mori. Vai, um, dois, três, e... Gosteiu na minha boca, hein, tá arrombado. O Bob foi comer e ele fez esse barulho assim, ó. Edição, bota aí no replay pra galera ouvir. Vai, um, dois, três, e... Mano, parece que eu tô comendo um bacon frito. Um bacon frito. Uhum. Que saiu do óleo agora. É. Muito louco. Gosto de tiro de bacon. Mas posso falar? Isso não é legal. Eu queria batata com sabor de bacon, eu queria bacon. Nossa. Não é isso. Eu acho que tem um limite da realidade, tá ligado? Então... Se eu comprar uma batata sabor de bacon e vier com gosto do bacon oleoso... É que parece que eu tô comendo o próprio bacon. É, é impressionante o gosto. Galera, mas é questão de gosto aqui. Porque se você gosta realmente do sabor da parada, você quer comprar uma batata de churrasco, tem gosto de carne mesmo, e não aquela batata com gosto de sabor churrasco. É, eu gosto mais assim. É, eu gosto de sabor churrasco, que é aquela coisa meio fake, esquisita. Tem um gosto muito de bacon. Meu, se eu entregasse pra você de olhos, você achasse, você ia falar que eu tô comendo um bacon. Sim. A parte ruim disso é porque é muito forte. E a textura é que nem tipo eu te dar um chiclete com gosto de frango, mas você tá comendo um chic... A textura não bate com gosto. A textura não bate com gosto, é isso. E dá aquela esquisitice. Por isso que a gente não come comida batida. Você come frango e arroz e feijão, mas se eu bater tudo, a textura vai te trazer coisas esquisitas. Sim. Sabor bem baconzinho, né? Sim. Mas eu achei que poderia, porra, pra Lays, eu acho que a Lays me decepcionou um pouco. Mas a Lays tem essa tendência de ser realista. Ela é batata mesmo e ela é gosto mesmo. É, ela é batata de verdade. Ah, não, eu sei, mas... A parada dela é ser batata de verdade, então é bacon de verdade. Não, acho que você inventou agora. Não, essa é a comercial deles. Ah, tá. Bacon de verdade? Não, batata de verdade. Não, mas o último que a gente provou da Lays não tava nem com gosto. Ah, enfim. Então... Galera, eu gostei. Mas é esquisito. É, então, é esquisito. Não dá pra comer mais uma vez. Mas experimente. Chegou a hora. Agora a maluquice completa, né? A maluquice. Vamos mamar na internet. Ai, que delícia! Para, eu não fiz dizer nada do que vocês estão pensando. Tá bom. É mamadeira. Nosso vídeo já foi desmanetizado sete vezes hoje. Claro que não. Bora, então, vai. Levei pensamento agora. Galera, seguinte. Olha isso. Uma bebida de mamadeira. Mas isso daqui, gente, é uma bebida com base de leite, sabor e iogurte. Nossa, mano. Pior que deve ser bom isso aqui, cara. Mamadeirinha é essa. E aí, ó, você rosqueia aqui, ó. Sai, vem uma tampa, tá? Que é de Guitorade mesmo. E o biquinho da mamadeira vem aqui. Vamos tirar. Abrindo a tampa, galera. Você manda o biquinho. O cheiro é bom. Nossa, eu tô vendo que eu vou muito no banheiro com isso. Quero ver a gente treinamentada. Eu quero ver você. Vai. Cara, é quem? Para quem é o público? Será que é para criança mesmo? Eu não sei. É para quem quiser mamar, né? Eu disse, toma madeirada, toma. Realmente, o nosso humor é muito sem graça, né? É. É o humor de 30 a mais mesmo. 30 a mais, né? Os otários, né? Vai. Isso aí deve ser moda entre a garotada, tá ligado? Com a boca. Mas é estranho tomar mamadeira. Nunca mais tomei mamadeira, velho. Nossa, galera, que gostoso. Iogurtinho legal, né? Gostinho de jacoutinho. Lembra o quê? Um pouco de iogurte. Iogurte da Noni? Não, não, não. Me lembra um pouco de jacouti. Um pouquinho... Fundinho de jacouti. Mas é tudo fermentado aí. É, bem fermentado esse. Bebida fermentada, né? Uhum. Cara, é iogurte, galera. Tipo assim, você que já comeu iogurte qualquer do mercado, é esse, tá ligado? Acho que a gente não precisa mamar. Não, mas aí não tem graça. Não tem que ver, dá para tomar assim. Dá para guardar isso, levar água para a academia, né? Já pensou? Levar água para a academia aqui, já pensou? Gente, é isso. Nota 10 para o sabor. Nota 10, ó. Experiência completa. Método de tomar não é tão interessante, né? Tipo assim, mas é legal até tomar na mamadeira. Eu entendo agora o Carlinhos Maia, né? Não, não é não. Eu não consigo imaginar uma cultura que realmente faça isso de verdade. Eu acho que é só para... Alguém que, entendido aí... Isso aqui é moda em algum país que a gente está... ...brisando? Eu não sei, só sei que o sabor é bom. É bom demais, cara. Eu vou guardar para fazer o meu lanchinho da tarde, cara. É, guarda para... Não com biquinho, né? Guarda para mamar de tarde. Eu disse, toma madeirada, toma... Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O cupom de desconto do Riquidouce precisa estar aqui na descrição. Sim. Um beijo. É o Gabob. É difícil, Aline. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!